Vanusa estava em casa de repouso, onde morava há dois anos. A causa da morte foi a insuficiência respiratória. Ao longo da carreira, a artista se juntou à jovem guarda, lançou mais de 20 discos e vendeu 3 milhões de cópias. O enfermeiro do local, onde a artista morava há dois anos, percebeu que ela estava sem batimentos cardíacos, por volta das 5h30 da madrugada. Uma equipe da unidade de pronto atendimento foi acionada e constatou que a causa da morte foi uma insuficiência respiratória. Segundo funcionários da casa de repouso, Vanusa recebeu a visita de Amanda, sua filha mais velha, neste sábado, dia 7. Ela cantou, brincou, riu e se alimentou bem. A artista fazia fisioterapia e outros tratamentos na residência para idosos. Em setembro e outubro, Vanusa esteve internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, por causa de um quadro grave de pneumonia. Arieta Marcos, também filha de Vanusa, publicou homenagem à mãe nas redes sociais. Em uma delas, ela relembrou que, neste domingo, seu pai Antônio Marcos completaria 75 anos. O filho, Rafael Vanuti, ator, cantor e produtor de eventos, mora em Goiânia e está viajando para São Paulo para encontrar a família. Amém. 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 Amém.